Olá meninas, olá meninos, olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo muito legal ensinando como fazer uma lembrancinha para o dia dos pais então vamos lá, então hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma cartinha bem fofinha de um envelope, o envelope eu vou ensinar para vocês e para você poder fazer um envelope, você vai precisar de caneta você vai precisar, para a gente poder escrever, você vai precisar de dois papéis porque a gente vai fazer um para envelope e outro porque a gente vai escrever, tá? você vai precisar de cola e um adesivinho, tá? eu usei esse aqui do Frozen, tá bom? se você quiser escrever na sua folha, quando você for escrever uma mensagem para o seu pai você pode escrever, eu vou escrever de caneta colorida do Tucci Tucci mas você pode escolher de azul, a coisa que você quiser, tá bom? é da sua preferência então vamos lá, primeiro você vai dobrar aqui para enfazer o envelope você vai dobrar aqui assim, ó vou mostrar para vocês dobrar e você dobrar do outro lado do outro lado pronto depois que a gente dobrou os dois lados dois lados a gente vai dobrar ele, ó e vai colocar ponta a ponta assim e assim aí você dobrou e depois aqui e depois, meninas você vai abrir ele de novo e vai fazer um triângulo aí eu sei deixa eu fazer um aqui e um aqui assim vai ar, tipo, essa ponta e dobrar assim fazer um triângulo aqui nos dois tá bom? vai ficar assim quem quer fazer? o biquinho dela assim, assim assim pra gente fazer bem direitinho depois que você fez o triângulo você vai ai nossa, é uma mosca nossa, eu me assustei sim produção vem cá a minha mãe vai ajudar a menina porque eu não tô lembrando como é direito minha mãe vai estar pra vocês aqui bom, meninas depois que vocês pegou o papel né? pode ser qualquer papel que vocês têm em casa dobrou dos lados dos dois lados você vai dobrar no meio pra poder marcar olha marca bem vendo? marcou você vai abrir o papel aí você vai pegar essa pontinha aqui e essa outra de cá você vai fazer um triângulo ó eu tava fazendo um pouco errada vamos fazer aqui você vai fazer um triângulo ó fez um triângulo então você vai fazer o triângulo do outro lado também e fazer dois triânguinhos assim pra fazer o biquinho dela né? é pra fazer assim pra ficar bonitinho então fez o triângulo seu, né? e agora o que que você vai fazer? e agora o que que vamos fazer? você vai pegar dobrar ele vai dobrar ele assim mostra pras minhas mães até aqui na pontinha do triângulo né? é tem que deixar um espacinho já formou ó mãe tem que deixar um espacinho tipo assim ou tem que encostar tipo assim tem que encostar aqui na pontinha finalzinho do triângulo olha e senão não vai assim agora vamos fazer o que? vamos fechar fechar fechou olha virou uma cartinha eu ensinei pra Sabrina eu fazia envelope essas cartinhas quando eu era criança e aí e aí meninas e aí sabe o que acontece? e agora o que a gente tem que fazer? aqui agora aqui vai ficar desse jeito só que aí a gente vai passar cola bastão qualquer cola que você tiver a gente tem a colinha bastão então vai passar que é super fofinha vai passar um pouquinho de cola de cada lado a gente vai passar nas duas assim é do outro lado assim um pouquinho de cada lado pra não ficar não pode ser muito em cada lado né ela fica assim é, mano pra fechar assim assim? sim vou te ajudar a minha atrapalhada pessoal ó e que eu esqueço as coisas rápido olha fechou mostra pras meninas aí você vai fechar essa tampinha devagar Sabrina a minha atrapalhada assim? sim espera certo pronto está pronta a sua cartinha aí agora a gente vai fazer a mensagem ela vai escrever um recadinho do meu pai é e a gente vai dobrar eu vou eu vou escrever com essa quarenta do tussi-tussi né mãe eu vou escrever essa caneta do tussi-tussi que ela é colorida tá bom? eu vou escolher o azul aqui o azul eu vou escrever azul e eu vou escrever cada letra em cada coisa tá bom? e você pode escrever a caneta que você quiser tá bom? e agora eu vou fazer com o verde e agora eu vou fazer com o amarelo e agora eu vou fazer com o preto e a bolinha e a bolinha eu vou fazer de grampinha sim Meninas, eu não sei se o amarelo Vai dar pra mostrar pra vocês Porque o amarelo é bem clarinho Ficou bem legal Tá bom? Uma coisa bem legal Vou escrever assim E já escreveu feliz Agora escreveu tia dos pais Tá bom? Vou colocar aqui tia Agora eu vou escrever com a caneta Vou escrever com a cor preta Você pode fazer colorido Também você pode fazer de uma cor só É da sua preferência Tá bom meninas? A cor que você quiser E a cor que você deseja Tá bom meninas? Tá bom meninas E o peço Estou quase terminando para mostrar para vocês. Eu escrevi, estou escrevendo mais para o lado, e aqui a gente tem vários corações para o que eu vou fazer, e aqui a gente tem vários corações, e aqui a gente tem um coragem de Prontinho. E agora, vários meus corações. Aqui. Assim. Um assim. Um assim. Um assim. Outro que a gente pode fazer várias estrelinhas. Outro que eu coloco vários costurinhos. Porque eu... Assim. Assim. Um assim. Um assim. Um assim. Um assim. Prontinho. Quero coloco. Aqui. 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 Pronto, meninas. Eu já escrevi. E eu escrevi. Feliz dia dos pais. Tá bom? Se não tiver aparecendo o L. É porque eu escrevi com o A cor. A brelaia bem clarinho. Aí, agora, meninas. Vocês vão se dobrar. E quando se dobrar, vai ficar o papel branco, né? Só que eu vou fazer um coração aqui. Pra ficar bem... Vou fazer... Com... Emílios. Fica. Assim. E agora que a gente já fez o papel branco, a gente vai colocar... Claro que a gente vai caber, né? Então eu vou colocar... Assim. Então eu vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar um aqui. Um pouquinho em braço pra poder caber. E aí... Vamos lá. 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 Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.